Isso que ele falou agora, ele vai o chamar muito o Rodrigo Maia a tentar ajudá-lo a conseguir coisas do governo federal. Veja só, isso vai ser uma incrível danada, porque o Rodrigo Maia vive as turras com o Bolsonaro e o Rodrigo Maia quer eleger, quer fazer o próximo presidente da Câmara se não for ele próprio. Então, para conseguir o apoio do Bolsonaro ao Rio de Janeiro, ao aliado dele no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, o Rodrigo Maia vai ter que abrir mão de alguma coisa lá, vai ter que fazer as pazes com o Bolsonaro, aceitar que o Bolsonaro escolha o presidente da Câmara e bote lá o Arthur Lira, etc. Então, tem aí uma encrenca se desenhando com o Paes, muito embora fosse de se esperar que o Paes, como prefeito, procurasse ter uma boa relação com o governo federal, pelo menos até as proximidades das eleições de 2022, quando aparentemente o DEM terá outra candidatura, apoiará outro candidato que não o Bolsonaro. Então, esse primeiro discurso do Paes aponta para um problema aí pela frente para o Rodrigo Maia. Um problema grande. 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 Obrigado.